Lembrei de uma leitura da carta aos Coríntios, onde São Paulo faz essa pergunta, e isso relaciona com o Evangelho, que vai falar da semente. Duas parábolas, lindas, curtinhas, mas preciosas, sobre a semente. E aqui, a aclamação do Evangelho dizia, semente é de Deus a palavra. É a palavra de Deus. E Cristo, o semeador, todo aquele que a encontra, vida eterna encontrou. Então, São Paulo, aos Coríntios, que tinham muita dificuldade de acreditar na ressurreição, ele vai dizer, dirá alguém, como ressuscitam os mortos? Com que corpo voltam, insensato? O que semeias, não readquire vida a não ser que morra. E o que semeias, não é o corpo da futura planta que deve nascer, mas um simples grão de trigo ou de qualquer outra espécie. A seguir, Deus lhe dá corpo como quer. A cada uma das sementes, ele dá o corpo que lhe é próprio. Uma coisa é a semente, pequenininha. O grão de mostarda é uma semente quase microscópica. Insignificante. E depois dá uma árvore grande, enorme. Deus faz esse milagre na natureza. Não vai fazer com aqueles que ele criou a sua imagem e semelhança? Por isso aqui diz, o mesmo se dá com a ressurreição dos mortos. Semeado. Nosso corpo é como uma semente. Semeado corruptível, mortal. O corpo ressuscita incorruptível. Semeado desprezível, ressuscita reluzente de glória. Semeado na fraqueza, ressuscita cheio de força. Semeado corpo psíquico, corpo animal, ressuscita corpo espiritual. Irmãos, olha a nossa esperança. Isso é palavra de Deus. A primeira leitura diz, sou eu que digo e faço. Deus não mente. Os homens mentem. Nós mentimos. Mas Deus não mente. E Deus, a sua palavra é ação. É acontecimento. E aqui, só para terminar. Quando este ser corruptível tiver revestido a incorruptibilidade e este ser mortal tiver revestido a imortalidade, então cumprir-se-á a palavra da escritura. A morte foi absorvida na vitória. Morte, onde está a tua vitória? Morte, onde está o teu aguilhão? Que coisa maravilhosa, irmãos. Essa semana eu recebi um comunicado de uma moça casada, 45 anos, faleceu de câncer. Essa moça é médica, morava em Jundiaí. Se chamava Aline Soares Ladeira. Morreu dia 4 de junho, agora. Se formou médica, vivia na igreja, tinha uma família, cinco filhos lindos, depois eu mostro aqui a foto, e experimentando numa comunidade cristã o amor de Deus, e como que a palavra de Deus a encheu de vontade de comunicar aos outros esse amor, se dispôs a ir como família em missão e foi mandada para a Islândia. Sabe o que é isso? Onde fica isso? É uma ilha perto do Polo Norte. É um dos países que tem o maior índice de desenvolvimento do mundo. Parece que é o terceiro. E metade da população agnóstica, que não acredita em nada. E foram família em missão. Saiu daqui médica, lá se empregou como enfermeira. Mas o objetivo não era trabalhar nem ganhar dinheiro, pelo contrário, era comunicar aos outros esse amor de Cristo. Há pessoas que têm muito dinheiro, muita cultura, muita tecnologia, mas não têm a fé, não têm a vida eterna. Pois bem, diagnosticam câncer, e depois de um tempo de missão lá, onde já foi um sinal grandíssimo, volta e vai morrer aqui. Está bom, mas ela deixou uma mensagem antes de morrer. E eu vou ler para vocês a mensagem, é curtinha, mas para ver como é que pode. Uma família linda, cinco filhos lindos, os meninos e deixou tudo para fazer uma aventura dessa, e teria todo o motivo do mundo para murmurar, dizer, mas Deus foi injusto comigo? Como é que eu me disponho, dou a minha vida para anunciar o evangelho e pego um câncer? E vou deixar cinco filhos? Ou seja, irmãos, humanamente falando, sem a fé, a cruz é um absurdo, é uma loucura. E leva as pessoas ao ateísmo, a duvidar do amor de Deus, de que Deus existe, que Deus é bom, tudo isso. Olha o que essa moça escreve antes de morrer. Ela cita uma frase de Santa Tereza de Ávila. Sou vossa e vós meu fim, meu doce e bom senhor, que mandais fazer de mim? Agora, as palavras dela. Estou aprisionada livremente no vosso amor. O Espírito Santo me conduziu por onde eu nem imaginava ir. Me fizeste filha, irmã, esposa, mãe, médica, catequista, missionária. E te encontrei mais de perto como paciente. Ou seja, como enferma. Na dor e sofrimento não me abandonaste. Na doença me salvaste, me curaste, me libertaste. Quem pode dizer isso? Na doença me salvaste, me curaste. Tem uma doença que cura? É lógico que tem. Se a pessoa está com Deus, Deus vai curando tudo por dentro. A incredulidade, o medo, as inseguranças, os apegos, as idolatrias. Tudo Deus cura. Na doença me salvaste, me curaste, me libertaste. Quero cumprir a vossa vontade. Levar a todos esse amor infinito. Pois tudo fizeste muito bem. Meu Jesus, tu és sempre bom. Aline Soares Ladeira. Na internet, eu procurei os médicos de onde ela trabalhava em Jundiaí, escrevem uma mensagem lindíssima de como ela consolava as pessoas que iam para visitá-la. E ela... Irmãos, isso é um fruto maduro. Viram aqui? Primeiro, as folhas, a espiga, os grãos que enchem a espiga. Quando a espiga está madura, chega a foice. É a colheita, não é? Um fruto maduro é para ser comido. Isso é fruto maduro. Isso é fé adulta. Própria dos santos. E o que essa moça fez para ter tamanha fé? Acolheu a palavra de Deus. E viveu. Acreditou. Como a Virgem Maria. Essa fé é para mim, é para você. Não é para alguns, assim, extraterrestres. Essas duas parábolas, irmãos, nos falam. Primeira, de que essa semente, ela tem um dinamismo próprio. A semente é viva. E tem o dinamismo. O semeador semeou, enquanto ele acorda e dorme, passa a noite, passa a dia, a semente vai... Ele não sabe como. A semente vai crescendo. Assim, na tua vida, na minha vida. Se eu acolho, essa semente tem força para produzir uns frutos maravilhosos. Não tenho que me esforçar. Só tenho que acolher e proteger a semente. Não perdê-la. E depois, o grão de mostarda. A menor de todas as hortaliças. Menor de todas as sementes. É microscópica. É um cisquinho. Muito menor do que a cabeça de um alfinete. Um grãozinho de mostarda. E quando cresce, fica uma árvore. Aqui fala, as aves do céu vêm produzir seu... Vêm fazer seus ninhos na sua sombra. Irmãos, sabem quem é esse grãozinho de mostarda? O menor, o menor, o mais pequeno. Jesus Cristo. Ele foi rejeitado por todos. Foi desprezado por todos. Foi crucificado. Foi sepultado. E ao terceiro dia, ressuscitou. Dele nasceu a igreja. Da ressurreição de Jesus, nascemos nós. Dois mil anos de história da igreja no mundo. E o que a igreja gerou? Que pena que os nossos jovens das universidades só ouçam falar mal da igreja. Da inquisição, da queima, das bruxas. Só isso. Quem quiser saber o que a igreja fez na Idade Média, que é chamada Idade das Trevas, por eles, leia um livrinho. Como a Igreja Católica Construiu a Civilização Ocidental. Leiam. É de um doutor em História Medieval. Norte-americano. Como a Igreja Católica Construiu a Civilização Ocidental. Tudo de bom que existe na nossa sociedade vem, nasceu da fé cristã. Universidades. Nasceu da igreja. Os hospitais. Muitas ciências. As escolas, as bibliotecas. Toda cultura grega foi conservada nos mosteiros, copiada pelos monges. Agricultura. Sanaram aqueles pântanos. E plantavam, ensinavam as pessoas a plantar. E ensinavam os filhos a ler e a escrever. Tantas astronomias, tantas ciências, o direito. Tanta coisa, irmãos. Nasceu da fé. Da caridade dos cristãos. Desse amor que Cristo semeou na terra. Com seu sangue. Temos que conhecer a nossa igreja. Temos que amá-la. E temos que pedir a Deus a graça de sermos igreja. Sermos um sinal. Porque, irmãos, desse grão de mostarda enterrado e que ressuscitou, as aves do céu vêm fazer seus ninhos. Nós encontramos na igreja alimento, sombra, conforto, esperança. Esperança. Como é importante, irmãos, a esperança. Quem não tem esperança está morto. Ou vai viver uma vida completamente doida. Nós temos esperança. Vocês escutaram. Esperança de ressuscitar com Cristo. E temos alegria de poder perceber que esse tempo é um tempo precioso. Que não pode ser desperdiçado. Porque eu vou ter que prestar contas a Deus do que eu tiver feito da minha vida. Mas o Senhor nos ajuda. Ele nos ama. Nós não estamos sozinhos. Ele prometeu. Eu estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Hoje, amanhã, ontem ele esteve. Estará conosco a semana que vem. Aconteça o que acontecer, irmãos. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Embora eu não entenda. Embora eu não compreenda. Tanta coisa. que me acontece e que acontece com os outros. O Senhor é bom. Quem pode colocar essa certeza, essa confiança no nosso coração? O Espírito Santo. Que Jesus conquistou para nós com a sua morte e a sua ressurreição. O Senhor é bom. O Espírito Santo. O Senhor é bom. Legenda Adriana Zanotto